A história foi feita. A comunidade brasileira deixou a sua marca. E hora de colocar as promessas em dia. A temporada de ranqueadas foi um sucesso. Então, vamos homenagear aqueles que se destacaram no servidor. E fomos muito além da gameplay. Separamos os vencedores em três grandes categorias. Lendas da Comunidade, Tropa dos Tryhards e Conexões para a Vida. Nas Lendas da Comunidade, premiamos aqueles que tiveram maior impacto no jogo de forma positiva. Para isso, analisamos quem mais recebeu cada uma das honras. Mais GG's, mais ótimas decisões e mais manteve a calma. E claro, o que mais recebeu honras no geral. Os quatro melhores de cada subcategoria levaram o prêmio. Na Tropa dos Tryhards, o objetivo era claro. Focamos no desempenho e esforço que cada um teve durante a season. Para isso, buscamos quem mais jogou partidas, mais partidas de arã, mais jogos com o mesmo campeão e o maior MMR da temporada. Aqui, os cinco melhores de cada level. Por fim, em Conexões para a Vida, buscamos aqueles que jogam juntos. Os vencedores foram os que tiveram mais partidas com o time fechado e também os duos que mais se honraram durante a temporada. Mais uma vez, os cinco melhores foram os premiados. Mas afinal, eles ganharam o quê? Uma joia exclusiva. Pega o estilo que os vencedores vão poder ostentar por aí. Sempre vale a pena jogar um LOLzinho, né? No total, 51 invocadores foram premiados. É bom lembrar que não repetimos vencedores. Se alguém foi premiado em alguma subcategoria e aparecia em outra, abrimos espaço para um outro vencedor. E também fizemos um check sobre o comportamento de cada um. Se tem restrição, ficou de fora para lembrar que o ambiente sempre precisa ser positivo. Os resultados serão divulgados nesse domingo durante a transmissão do CBLON. E para anunciar os vencedores de cada categoria, convidamos um time de especialistas. E ó, não parem de deixar a sua marca. Quem sabe no final da temporada você não aparece aqui. Nos vemos no CBLON.